Vamos lá pessoal, Bruni na área, vamos trazer agora o Suco Brasil, é semana de eliminatórias aí, tanto da Europa, América do Sul e nós temos alguns jogos atrasados aí pelo Brasileiro, o jogo atrasado no Brasileirão é entre Atlético Mineiro contra o Grêmio o Atlético 37 pontos e o Grêmio tem 35, o jogo na casa do Galo, o Galo deve ir com o time titular nessa rodada já que perdeu do Vitória, perdeu não, empatou, tomou dois gols em menos de cinco minutos o Galo está brigando mais pelas Copas e o Brasileiro que vier é lucro, é claro, tem que ganhar também uma das Copas para pegar uma vaga aí na Libertadores e o Grêmio ganhou o último jogo aí do Fortaleza, o Grêmio também está numa crescente esse é o jogo atrasado, temos dois jogos pela Série B, um jogo atrasado entre Botafogo e Ribeirão Preto zona de rebaixamento, porém vai pegar o Guarani também, está com jogo a menos o jogo é lá em Ribeirão, o Guarani são três jogos que não faz gol na Série B já está aqui, a coisa está feia, o capitão está acabando e o Guarani não está reagindo é a chance do Guarani, porém o jogo é fora e precisa da vitória se o Guarani ganhar vai para 28 e dá um pouquinho ainda de esperança se perder para mim já era, e o outro jogo também, Paissandu, não está na zona de rebaixamento mas está lá, está aqui ó, contra Chapecois, está um pouquinho acima aí do Paissandu também quem ganhar dá uma respirada boa aí na Série B, beleza? Então esse é o Suco Brasil, jogos aí de quarta-feira, espero que vocês tenham gostado deixe o like, sininho ativado e tamo junto galera, valeu! Vamos de Suco Brasil pessoal, jogos aí de quarta-feira, dá tempo de escalar direitinho nós temos um jogo atrasado pela Série A entre Atlético Mineiro contra o Grêmio pela Série B nós temos o Paissandu e a Chapecoense ambas as equipes estão em uma posição praticamente acima aí do rebaixamento estão brigando, está tudo embolado a parte lá de baixo, tanto lá de cima também então é um jogo importante né, para quem joga em casa o Paissandu Paissandu e a Chapecoense, ainda a Chapecoense está um pouquinho melhor que o Paissandu e o jogo também, pela Série B, esse jogo é um jogo atrasado que Botafogo e Guarani tem um jogo atrasado o Botafogo também, zona de rebaixamento e o Guarani, o último colocado é Guarani, se não ganhar esse jogo eu acho que vai azedar eu acho que vai azedar, então jogos difíceis só de gols cara, deixa eu ver o Atlético Mineiro contra o Grêmio pode ser que o Galo vai agora com o time titular aqui deu uma poupada de alguns jogadores contra o Vitória jogou até o Deivinho o Rubens jogou contra o Vitória, ele foi muito bem agora do Rubens por causa disso, que ele é um lateral que mesmo quando o Galo toma gol ele vem pontuando dois jogos seguidos que ele fez ele pontuou muito bem só negativou contra o Palmeiras porém o jogo foi fora de casa mas em casa ele está fazendo a parte dele aqui 12 pontos eu não sei se eu vou se eu vou fechar a zaga, mas eu vou colocar o Rubens porque é um cara que vai agregar em pontuação temos aí o Reinaldo Reinaldo até escalei no meu time do Cartola mas sinceramente uma negação a única coisa boa dele é que ele bate pênalti ele fez esses dois gols não sei se foi de pênalti pela pela Libertadores eu não me recordo mas é o cara da bola parada vamos lá vamos ver o Botafogo nos últimos jogos perdeu da ponte em casa empatou com o Brusque também não é um time que confiável o Guarani o Guarani dá pena porque o Guarani para quem quer o solo de gols o Guarani acho que não faz gol a 5 jogos deixa eu ver o último jogo foi contra o o Paysandu então foi 1, 2, 3, 4 mas o Pacheco mesmo assim ele vem pontuando então se fosse para escolher uma zaga sinceramente é contra o Guarani fazer o que? o time não faz gol tem o Pacheco deixa eu ver se tem outro provável Emerson Santos 1, 2, 3, 4 é mesmo 4 jogos sem fazer gol impressionante ah não aqui foi contra o Mirasol acho que é deixa eu ver de novo acho que o Pacheco que jogou tem um jogo ah tá era 1, 2, 3 são 3 jogos desculpa confundir mas mesmo assim são 3 jogos passando em branco não dá né vamos ver os jogadores os jogadores do Paysandu aí período CRB CRB até que melhorou nos últimos jogos ganhou de Tuani período do Amazonas também não dá para confiar muito vamos ver o Marcelinho da Chape Chapeco nesse período do Operário o Operário que deu uma alavancada também está brigando para subir em período do Amazonas é o Chapeco nesse melhorou mas é um jogo fora né deixa eu ver o Pedro Costa também tem outro do Galo tem por enquanto é o Saravia João Pedro Fábio todos os jogadores suspensos o Arana está machucado eu acho que eu vou colocar o o Pedro Costa no lateral do Botafogo e o Reserva deixa eu ver eu vou colocar vou colocar o Saravia vamos lá vamos ver os defensores vamos ver o Eduardo Doma negativou no último jogo porém nos últimos razoável tem o Lianco e o Batalha Lianco eu não gosto muito se tomar gol ferrou que não é pontua Batalha também a mesma coisa o time do game tem o Kahneman o Kahneman melhorou bastante antigamente ele só negativava ele bateava demais né Jeromel o Jeromel infelizmente já né pra Fantasy Game caiu bastante e tem os jogadores aí do Botafogo também um possível só de gols contra o fraco Guarani também não é tão tem o Douglas aí do Guarani Rodrigo Caio Bruno Fux também vou colocar os dois o Botafogo praticamente fechou o Botafogo contra o Guarani goleiro tem o Léo Vieira tem o Marquezine Pegorari João Carlos Matheus Mendes né nem o Everson tá suspenso João Carlos deixa eu ver o Pegorari Matheus Nogueira Matheus Nogueira tá melhor hein mas vamos fechar vai vamos fechar o Botafogo não é que dá certo só coloquei o Rubens que eu gosto jogador bom bom de bola vamos ver se dá certo o Reserva vou colocar o Batalha no time do Galo treinador vou deixar pra depois falta o goleiro Reserva goleiro Reserva vou colocar o Matheus Nogueira do Pai Sandu aí beleza Meiuca tem o Gustavo Scarpa faz alguns jogos que ele não joga bem tirando esse o jogo contra o Fluminense aí pela Libertadores depois aí pra mim não tá mas é pra mim ele é unânime na rodada não tem outros Luan Dias do Guarani Cristaldo pra quem não for com ninguém do Galo atrás Pepe roubado de bola Matheus Bueno não Marlone também não Dodd média básica Edenilson também não dá deixa eu ver o Robinho ó o Robinho não dá pra confiar nesses caras né galera Fausto Vera é no último jogo ele fez um gol 13 pontos que é bom que ele finaliza de longe né eu acho que eu vou dobrar aí com Fausto Vera por enquanto Gustavo Buchecha nossa horrível a média dele Tarek João Vieira João Vieira do Queiroz Igor Gomes Bernardo Zara tudo machucado e é isso faltou um não a gente pode pôr deixa eu ver o Ítalo é o Ítalo até aqui ó cara ele fez dois gols seguidos vou colocar o Ítalo quem sabe dá certo o momento do jogador galera reserva vou colocar o o Gustavo Buchecha não é muito bom mas pelo menos é um meio atacante vamos ver os atacantes já sabe que tem o Hulk interrogação tem o Hulk o Hulk é o unânime na minha opinião 7,90 aí contra o Vasco ele deu uma assistência foi bem né contra o Palmeiras 10 gol de falta então na minha opinião o Hulk é o Unânime deixa eu ver quem não quer com o Hulk pode ser o Paulinho pela Copa do Brasil eles não jogaram contra o Vitória também dá até pra dobrar caiu Dantas o Guarani precisava muito dele esse cara fez tanto gol ano passado que esse ano ele deixou de de fazer Bright White também ó fazendo os golzinhos dele o Nicolas não né nossa o Mário Sérgio não Douglas Baggio pode ser uma boa jogador médio agora ele não vem bem deixa eu ver o Victor Andrade eu vou colocar o Victor Andrade tá melhor aí 0,13 2,60,4,2,30 2,70,5,2 ó vou colocar ele Victor Andrade acho que é em Santos temos o Aravena fez gol na última rodada Jean Dias do Paissandu também dois jogos seguidos pontuando bem então a gente acha que a gente vai aproveitar o momento do jogador aí contra o Ituano ele deu uma assistência depois 0,08 só se tiver outra deixa eu ver o Alexander Jesus ah não não dá aqui ela tava indo bem mas Benjamin Borazzi vamos ver o Benjamin já ó 14 pontos um gol contra o Ituano não não 0,90 0,05 agora tô na dúvida hein o Davidson então eu quero colocar um do deixa eu ver de novo Jean Dias colocar o do Papão é eu vou com o Borazzi treinador vou colocar o do 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 deixa eu ver o colocador vai colocar o do Botafogo e o atacante reserva colocarei o Paulinho do Galo daria até pra dobrar mas a gente quer focar no jogador do do Botafogo né e um do Paysandu é isso a gente colocou a defesa do Botafogo por causa que pelas análises né ninguém é guru nada o Guarani não faz gol a três jogos e quando dificilmente faz mais de dois gols então o Botafogo por jogar em casa se bem que é o campo lá em Ribeirão o campo é bem grande não tem muita pressão de torcida também não deve nem deve muita gente nesse jogo e vamos ver se dá certo aí com a zaga do Botafogo de Ribeirão Preto meio campo escarba beleza o Fausto Verde também tá jogando bem e o Ítalo aí pelo momento do jogador dois jogos seguintes fazendo gol o ataque é o Hulk poderia até dobrar com o Paulinho porém é um jogo também difícil contra o Grêmio qualquer time focamos no Victor Andrade contra o Guarani que é o pior time da competição e um do Pai Sandu por jogar em casa também contra o Chapecoense se bem que a Chapecoense melhorou mas a gente vai focar nele aí também pelos últimos dois jogos beleza galera então tamo junto valeu o Pai Sandu o Pai Sandu